Eram umas comidas que nós tentámos sempre preservar, porque já vinha das nossas mães, e, por exemplo, o sarrabulho a minha avó fazia, porque fazia as matanças de porco, fazia sempre o sarrabulho. E eu quando casei ainda criamos porco, e ainda hoje faço sarrabulho, que eu gosto. Nunca tive, só tive um que me calhou mal, e fiz sarrabulho durante a idade. Dezoito anos eu comecei a fazer sarrabulho. Não havia nenhum que eu não fazesse três, quatro, cinco sarrabulhos. Eu andava sempre com um noz-boscada, carvinho, andava sempre piripiri, mas era de malaguetas que eu quisameava. Eu andava sempre aquilo dentro dos fresquinhos. Eu andava ao beber, e depois pequenos lá não tinham, ninguém tinha daquilo. Havia algum carvinho que é que sabia o que era carvinho. Depois toda a gente sabe o que é carvinho, mas naquele tempo é que sabia o que era carvinho. É carvinho. Antigamente toda a gente criava o seu porco. E ao fim do ano, no princípio do inverno, matava o seu porco. E então era feito para menos pessoas, evidentemente. Matava o porco, vinha quem matava, vinha aquele que o esquartejava. E pronto, e depois reuniam-se e faziam o sarrabulho. Hoje, como já ninguém cria porcos, o sarrabulho é feito da mesma maneira, com a mesma receita, mas compra-se a carne. Chama-se Conjuntos. Fala-se Conjuntos. Amém, amém callingë no chãoella. Macho-se Conjuntos. Sorab Totally Conjuntos. Dómito que elegan a raio de três imbex plusieurs A mulher é danfísica, a mulher é danfísica, a mulher é danfísica, a mulher é danfísica. Pode levar mais guardanapos para cima ou ao daquel também. A gente tem ali um tipo de gordura, que é um belo, que tem que ser derretido. Depois dessa banha, a gente tem que alheirar a cebola e colocar a carne amarela. Enquanto essa banha não for derretida, esse belo, que é isso é que dá para alheirar a cebola. Isso chama-se banho, que depois é cortado aos bocadinhos e é derretido no tocho. Depois a banha que sai daqui, isto depois fica de resno, fica seco. Os bocadinhos, a gente não aproveita, só desaproveitamos a banha que depois leva para o nosso produto. Eu vou colocar-lhe aqui. Não é verdade? Não é verdade? Estou-me a alheirar o cabelo ali a ter. A linha que eu venho aqui abaixo de um bimbo. Mas vamos lá depois. O tipo de gordura? O tipo de gordura? O tipo de gordura? E vai se pôndole aqui. E vai se pôndole. 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 E vai se pôndole.